Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você tá no canal Machão da Gama pra mais um vídeo aqui falando sobre o Vasco, né? Afinal de contas, esse canal só fala sobre o Vasco da Gama. E como você tá aí nessa quarentena, tá se cuidando, tá tomando aí os devidos cuidados de higiene, tá podendo ficar em casa ou tá tendo que ir trabalhar, a vida continua normal por aí, me conta, né, o momento complicado aí que a gente vem passando no Brasil e a gente espera que isso aí passe o mais rápido possível, né? Que isso acabe o mais rápido possível pra nossa vida voltar ao normal, pra gente voltar a assistir futebol, né? Sem futebol eu tô ficando tão maluco que eu tô viciado em BBB, filho. Tô assistindo BBB agora o dia inteiro, 24 horas, torcendo pro Babu igual um maluco. Volta logo o futebol porque eu já tô alienado com o Big Brother, quero voltar a me estressar com o futebol. Mano, a quarentena deixa as pessoas malucas. A vizinha tá ali do outro lado cantando sozinha no karaokê. Parece que ela tá aqui dentro do quarto, cara, tá muito alto. Escutem. Por quê, meu Deus? Tá complicado, tá complicado. Inclusive, vou pedir aqui pra você deixar sugestões aí embaixo, né, de vídeos que você quer ver aqui no canal nesse período sem futebol. Até porque sem futebol não tem como a gente seguir o conteúdo normal aqui do canal, né? Que é de notícia, vídeo nos jogos, né? Torcida na arquibancada, pós-jogo, gol da arquibancada. Não tem jogo, não tem futebol. Então não dá pra seguir a programação normal aqui do canal. Eu vou contar aí com a sua ajuda. Primeiro, pra não abandonar o canal, né? Pra continuar vindo aqui, assistindo os vídeos, mandando pros amigos, indicando pra mais vascaínos, né? É uma forma até de você passar o seu tempo aqui assistindo. E também de deixar aí nos comentários sugestão do que você quer ver. Vídeo de lista aí de camisas mais bonitas do Vasco. Enfim, deixa aí nos comentários pra eu ter uma noção de que caminho seguir aqui nesse período de quarentena, beleza? Conto com você aí, conto com o seu like, com a sua inscrição e com a sua participação aqui, né? Não me abandone nesse tempo aí sem futebol porque eu preciso da sua audiência. Mas no vídeo de hoje ainda é notícia, né? Vou dar a minha opinião aqui sobre uma notícia que vem tomando conta do noticiário vascaíno aí, que é um possível retorno de Ricardo Gomes. Muitos torcedores do Vasco pedindo a volta de Ricardo Gomes, treinador que é um ídolo do clube, né? Campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco. Tem um carinho muito gigante dos torcedores vascaínos, inclusive meu. Adoro o Ricardo Gomes. É um ser humano aí sensacional. E fez um trabalho belíssimo no Vasco, né? Sendo campeão da Copa do Brasil. Ele vem sendo aí pedido nas redes sociais. Um dos homens mais pedidos aí pelos vascaínos é o do Ricardo Gomes. Inclusive, muitos vascaínos me mandaram mensagem pedindo pra fazer um vídeo sobre o Ricardo Gomes, dando a minha opinião. E é isso aqui que eu vou fazer. Vou dar a minha opinião sobre um possível retorno de Ricardo Gomes. Talvez não agrade todo mundo com a minha opinião, mas vamos lá. Bom, primeiro vamos deixar claro aqui que ainda não existe uma proposta do Vasco para o Ricardo Gomes. O perfil Detetives Vascaínos, inclusive, entrou em contato com o próprio Ricardo Gomes e perguntou se o clube havia procurado ele e se ele tinha aí a vontade de retornar ao Vasco como treinador. O Ricardo Gomes se limitou a responder dizendo que ainda não sabia de nada, não sabia do interesse. E sendo assim, ele preferia não falar nada nesse momento sobre um retorno ao Vasco da Gama. Ou seja, não existe nada oficial entre Vasco e Ricardo Gomes, mas existe sim o interesse de boa parte do torcedor do Vasco de ver o Ricardo Gomes de volta ao comando técnico do Vasco da Gama. Ele é um treinador que se encaixa evidentemente aí, vamos dizer, no teto financeiro do Vasco, né? Que não pode procurar aí alguém muito caro, alguém fora da realidade. Ele também é um treinador que conhece o clube, né? Afinal de contas já foi campeão aqui, é querido pelo torcedor, é querido pelos funcionários, é querido em todo o meio do futebol. Ou seja, falando dessa forma aqui, dá a impressão de que o Ricardo Gomes é o nome ideal para assumir o Vasco da Gama. Só que aí a gente vem naquele porém de que o Ricardo Gomes, desde 2011, quando ele sofreu aquele acidente, né? Na partida contra o Flamengo, que ele teve o AVC no Maracanã, desde que ele se recuperou, graças a Deus se recuperou, né? Hoje consegue ter a sua vida normal, mas ele não conseguiu fazer nenhum outro trabalho de alto nível, né? No futebol brasileiro. Ele não conseguiu repetir aquele bom trabalho que ele teve no Vasco em outros lugares. Por isso que eu acho que hoje, em 2020, o nome de Ricardo Gomes não é o nome ideal, não é o nome que daria jeito nesse time do Vasco da Gama. E se a gente ama o Ricardo Gomes, se a gente tem esse carinho pelo Ricardo, que pelo menos eu tenho, acredito que você aí do outro lado também tenha um carinho muito grande pelo Ricardo Gomes, a gente não vai querer botar ele nessa rabuda que é o Vasco, né? Nessa bomba relógio que é o Vasco, em pleno ano de eleição, né? Ano político aí, que vai ter briga atrás de briga em São Januário. Com esse time aí bastante fraco, com salários atrasados, cheio de problema. Enfim, jogar essa bomba relógio na mão do Ricardo Gomes não parece ser uma atitude de quem gosta do Ricardo, né? Então, na minha opinião, o Ricardo Gomes não é o treinador que daria jeito nesse time do Vasco. Apesar de eu gostar muito do Ricardo, queria até ver o Ricardo sim no Vasco, fazendo uma outra função. Ele chegou a ser, eu não sei se diretor de futebol, mas alguma coisa do tipo ali nos bastidores, né? Trabalhando nos bastidores do Vasco, ele chegou a trabalhar assim no Vasco. Se não me engano, também trabalhou no Botafogo, trabalhou lá fora no futebol francês, fazendo a mesma função. Então, acredito aí que como nos bastidores, seria bom ter alguém como o Ricardo Gomes, mas ali na beira do campo, não acho que seja o nome ideal neste momento para o Vasco. Lembrando que neste momento, o técnico interino do Vasco é Ramon Menezes, mas o Vasco tá aí com as suas atividades paralisadas, né? Não tem treinamento, não tem nada, não vai ter futebol aí por um bom tempo. O Vasco tem aí um bom tempo para ir atrás do seu novo treinador, sem pressa, para poder ter um 2020 tranquilo. A gente não sabe nem como vai ser esse 2020, né? Um ano bastante diferente por conta dessa pandemia aí, que infelizmente chegou no Brasil e tá assustando todo mundo. E é isso, rapaziada. Já dei a minha opinião sobre o Ricardo Gomes, eu quero a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha do Ricardo Gomes? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Você tem todo o direito de discordar? E deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você quer o Ricardo Gomes de volta, se você acha que não é o momento, se você quer ele em outra função, deixa aí nos comentários que é muito importante. E mais importante ainda, meu amigo, se cuida aí, muito álcool em gel na mão, cuida da sua higiene e da sua saúde, beleza? Tamo junto, quero ver todo mundo bem, depois que a gente sair dessa quarentena aí, quero ver todo mundo bem em São Januário, sofrendo com esse nosso Vasco da Gama. E não esqueça de deixar também nos comentários aí, sugestões de novos vídeos aqui nesse período sem futebol. A sua opinião é importante demais. Tamo junto, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E se você quer ficar sabendo de tudo sobre o Vasco aí nessa quarentena, as novidades aí do mundo do futebol, não só do Vasco, porque o mundo inteiro está parado, eu recomendo pra você o aplicativo OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol da internet, que é o aplicativo que eu uso aqui no meu telefone celular. Olha aqui, é OneFootball, que coisa linda. Muito completo esse aplicativo e você pode baixar de graça pra Android e pra iOS no primeiro link da descrição. Baixa OneFootball, é um parceiro aqui do canal, e você vai ficar sempre muito bem informado sobre o futebol e sobre o nosso Vasco da Gama. Tamo junto? Tô indo embora agora, saudações das Caínas, e até a próxima. Não esqueça de baixar OneFootball. Fui!